E aí pessoal que acompanha o blog do Daru, iniciando aqui uma série do Phantasy Star Online Como eu já estou mostrando a parte do 2, que vai comemorar os 10 anos da série Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do antigo, né? Tem essa versão pra PC, o PS e o BB, que junta as duas versões do Phantasy Star E os episódios que saíram só pro Gamecube Bom, a desenvolvedora é a Sonic Team, que o jogo é da SEGA, né? E o projetista é o Yuji Naka, o produtor, tá? E a parte de música do Phantasy Star é muito boa, cara Tipo, você se sente imerso nesse universo do Phantasy Star Bom, o Phantasy Star Online é simplesmente conhecido como PSO, PSO2, PSO BB E também tem o Phantasy Star Universe, que é uma versão que saiu pros consoles PSO2 Saiu pra PC Nintendo Wii, se eu não me engano É um jogo de Action RPG, tá? Ele saiu pra videogames, pra PCs Então ele é multiplataforma E também saiu pra Xbox E pra Xbox É, saiu pro Xbox 1 primeiro Xbox, né? E ele fez muito sucesso no Dreamcast É uma série que vem desde o Master System Desde 1987 Quando foi criado na primeira Phantasy Star Online O PSO version 1 Foi lançado pra Dreamcast, né? É um jogo muito à frente do seu tempo, né? Como dizem aí o pessoal Porque ele inaugurou a jogatina online nos consoles, cara Então ele é pioneiro nesse quesito aí Então nos consoles Esse foi o primeiro jogo online aí, cara Que se tem notícia Então É um jogo pioneiro E a SEGA tem disso, né? Tipo Sempre que lança algum jogo Ela tem alguma coisa Um diferencial, né? Alguma coisa À frente do tempo Pra passar, meu E eu acho isso fantástico É uma empresa super criativa E os jogos são Muito à frente do seu tempo mesmo Eu tô jogando Phantasy Star Online Vocês puderam ver alguns games play Quem não viu aí Pode acompanhar no meu canal, tá? É... Eu ressaltei aqui Que é um jogo à frente do tempo, né? E a primeira versão do Dreamcast Saiu em 2000 Foi lançada em 2001 Uma segunda edição Com mais itens Uma quantidade maior de level Que você podia pegar Eu cheguei a jogar esse tempo aí No Dreamcast Foi uma pena A SEGA ter falido, né? E tirado os servidores do ar Bom, o PSO PC Ele trazia novidade como Itens novos, dificuldades Alguns bugs corrigidos E o Phantasy Star Online Também chegou a lançar O Episódio 1 e 2 Que saiu pra Game Club O PSO Episódio 1 É também conhecido como O PSO GC, né? E o Xbox Também lançou o Episódio 1 e 2 E é conhecido como O PSO XB Em 2002 Apesar do nome passar A impressão de serem Dois jogos separados Na verdade É apenas um jogo O game leva esse nome Porque traz O conteúdo do Phantasy Star Online Versão 1 e versão 2 Conhecido como O Episódio 1 E o novo título Conhecido como O Episódio 2 São muitas novidades Mapas, chefes, itens E muitas outras Teve também O Phantasy Star Online Episódio 3 É o Card Revolution Que saiu em 2003 Apenas para o Game Club É Tinha uma mecânica Bastante diferente Baseada em cartas Então Não seguia bem A linha do Action RPG Mas a galera Que curtia a carta E curte a série do Phantasy Star Online Curtia bastante isso daí É Em 2004 Foi lançado somente Para PC O Phantasy Star Online Blue Burst Que é esse aí Que eu estou jogando Para vocês Terem uma ideia De como que é Com o novo Episódio 4 Com novos monstros Cenário E etc É Ele era jogável Apenas online Pois as informações Dos personagens Ficam armazenadas No servidor Evitando Os hackers Porque o save Antes do personagem Ficava Vulnerável Nos consoles Então tinha muito Negócio de Hackear Esses negócios Então Ele estando online Ficou mais difícil De ser burlado E nas outras versões Eles ficavam Na memória Do console Mas eram muito Suscetíveis A hackers Por isso A ideia De criar um banco De dados E Do Shelly Online Bom A história do jogo É Se passa Num planeta Devastado E a Aliança das Nações Resolve organizar Um êxodo Em massa Da população Para um planeta Esse planeta Ainda Estava sendo Descoberto Por isso Eles constroem Uma grande Nave Colônia Chamada De Pioneer 1 Depois de um tempo A Pioneer 1 Encontra um planeta Chamado Ragol E manda sinais Positivos Para a Aliança Que segue Uma segunda Nave Colônia Que é a Pioneer 2 Porém Quando a segunda Nave Atinge A órbita De que Estavam Na superfície Do planeta Há algum Tempo Uma grande Explosão Acontece Fazendo Com que Todas as Pessoas Da Pioneer 1 Desapareçam O episódio 1 Que é essa Parte aí Que eu estou Jogando Da floresta Tal Quando as Pessoas Da Pioneer 1 Presenciam A explosão Em Ragol O principal Que é Que é Como um líder Manda para Para a superfície Do planeta O time De hunters Ou caçadores Os jogadores Para descobrir O que aconteceu E a investigação Começa Até uma área Próxima Ao centro De comando Da Pioneer 1 Na floresta Que é esse Cenário Que eu estou Jogando Segue por Uma caverna Que é a caverna Que é um mapa Depois Esse daí Um sistema De mineração Automatizado E por fim As ruínas De uma antiga Nave espacial Imensa Durante o caminho Os hunters Encontram animais Mutantes Robôs E muitos Outros inimigos Enquanto tentam Descobrir O que aconteceu Os hunters Seguem as mensagens Deixadas Por Red Ring Rico Um hunter Da Pioneer 1 Que havia passado Pelo menos Pelos mesmos lugares Antes E deixou as mensagens De aviso Para aqueles Que fossem Pelo mesmo caminho Entendeu O Red Ring Ele é Dos primeiros Fantasistar É um personagem Dos primeiros Fantasistar O Red Ring Encontrou a fonte Dos monstros Que destruíram Ragol Apenas para ser Engolida por elas Chamam de Dark Fouse Uma entidade Que seria Personificação Do mal Dark Fouse Vem de Dark Force Ou Dark Fouse É o último chefe Do episódio 1 Que é o jogo Do Dreamcast Bom Como eu só estou jogando O episódio 1 Eu vou contar a história Só do 1 Se vocês fizerem A história do 2 Do 3 E do 4 Eu posso passar Para vocês Em vídeos futuros Mas só se Tiver comentarem E solicitarem E uma boa quantidade De solicitar E eu gostaria De passar para vocês Que eu também Estou com um blog Novo aí Que Eu vou trabalhar Em paralelo Com o Wordpress E o Blogspot Tudo que eu postar No Blogspot Também vou postar No Blogspot No Wordpress No Wordpress O meu endereço é ThiagoDaru2010.wordpress.com Vou deixar o link Abaixo do vídeo Para ficar mais fácil De vocês Pegarem o link Quanto ao Blogspot Vai ser O link é o seguinte BlogdoDaru.blogspot.com.br Galera Não coloca .com Porque não vai É .com.br Tá ThiagoDaru Não é blogdoDaru.blogspot.com.br Tá O link vai estar Logo aí abaixo Eu também estou Com um canal novo Que vai ser O BlogdoDaru Tá E vai ser um canal Que eu vou Me concentrar nele No primário Tá O ThiagoDaru Eu vou deixar de lado Vou deixar os vídeos Todos lá Que eu já fiz E vou avisar Que eu tenho Esse segundo canal Secundário Que eu vou postar Os gameplays Para vocês Tá bom No mais Eu vou deixar vocês Com o finalzinho Da gameplay Tá E Quem gostou Quem já jogou A série Comenta aí O que achou Qual foi a experiência No jogo E Galera Eu vou postar Bastante também Do PSO2 E a galera Que está esperando Do PS 2013 A versão do PS 2013 Eu também vou fazer Uma gameplay Do PS 2013 E achando O que que E dando uns comentários Do que que eu achei De mudança Eu estou jogando Ainda para pegar Uns detalhes Para passar para vocês Em primeira mão Tá bom Desde já Eu agradeço A vocês A galera Do Facebook De todas As redes sociais Que curtem O meu blog Que curte O meu canal Eu agradeço Muito a todos vocês E não se esqueçam De inscrever E de acompanhar No meu trabalho Muito obrigado E até mais Tiago Daru Até daqui a pouco E até mais 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 E até mais